27 de maio de 2022, diretamente do CISG em Brasília. Hoje é o dia da entrega da Bônia, essa entrega dessa Bônia aqui aos novos conscritos, diretamente do CISG em Brasília, 27 de maio de 2022. Laufura, cidade do Lago Sul, em Brasília. Lago Norte, Lago Sul, Lago Sul, Água Norte. Lago Sul, 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 Lago Sul Ouça, ouça, ouça agora Ouça o que eu vou te dizer Esse curso, esse curso Eu dedico a você Com amor e com carinho A quem sempre me apoiou Agora eu vou dizer Como é que eu estou E só ralando todo dia E nunca mais vou me esquecer Vou visitar Rosa Maria E dará ela o meu bebê Vou ver netinha, corredia Vou ver o que o senhor fazia Netinho, a gente morria E não tinha onde ir Mais um belo dia Cantando canções paraquedistas Que falam em saltar da porta do avião Diretamente aqui do CIG, Brasília, Distrito Federal 27 de maio de 2022 Hoje é a formatura De entrega da BOE Dos conscritos do ano de 2022 Base, administração e apoio Do SECONJAX BASI, BRASIL E aí